Senhor, agradecemos de todo o coração pelo dia abençoado que nos concedeste. Somos gratos pela oportunidade de despertar e vivenciar mais um dia sobre a Tua graça e proteção. Que cada passo que dermos hoje seja guiado por Ti e que possamos encontrar a paz e a sabedoria em todas as nossas ações. Senhor, obrigado por nos cercares com o Teu amor e por preparares caminhos de luz para nós. Que este dia seja repleto de bênçãos e que possamos ser instrumento da Tua vontade, espalhando bondade e esperança a todos ao nosso redor. Amém. Senhor, eu Te agradeço por cada detalhe que colocaste em minha vida. Senhor, agradeço pelo ar que respiro, pela saúde que me sustenta e por todas as pessoas que colocas no meu caminho. Sei que independentemente dos desafios que eu posso enfrentar hoje, Tu estás do meu lado, me fortalecendo e guiando. Que eu possa enxergar Tua mão em todas as situações e ter um coração grato, mesmo nas pequenas coisas. Peço que me concedas sabedoria para tomar as melhores decisões, paciência para lidar com as dificuldades e coragem para enfrentar os obstáculos. Que eu possa refletir o Teu amor em minhas palavras e atitudes, sendo um canal da Tua paz e bondade. Que este dia seja uma oportunidade de crescer em fé e de me aproximar mais de Ti. Entrego a Ti, Senhor, todos os meus planos e preocupações. Confio que Tu tens o controle de todas as coisas e que Tua vontade é perfeita. Que eu possa estar atento à Tua voz e seguir o caminho que preparaste para mim. Obrigado, Deus, por este novo dia, por Tua proteção e por Tua presença constante em minha vida. Amém. Senhor, agradeço-te por este dia abençoado. No Salmo 118, 24, diz assim Este é o dia que o Senhor fez. Regogizemo-nos e alegremo-nos nele. Esta passagem nos lembra que cada dia há um presente divino, uma nova oportunidade para vivermos com alegria e gratidão. Ao começarmos o dia com essa consciência, reconhecemos a bondade de Deus em nos dar a chance de experimentar Suas bênçãos. Regogizar-se no Senhor é um ato de fé e confiança, mesmo diante das dificuldades que possam surgir. Cada amanhecer traz consigo a promessa de que Deus está conosco, sustentando-nos e guiando-nos. É um convite para deixarmos de lado as preocupações e focarmos no que realmente importa, a presença de Deus em nossas vidas, oferecendo-nos força, esperança e renovação. Eu te agradeço por cada detalhe que colocaste em minha vida, pois eu bem sei que os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa passagem está em Jeremias 29, 11. Deus tem planos perfeitos para nós, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho claramente. Esta passagem de Jeremias nos convida a confiar nos designos divinos, sabendo que eles são sempre para o nosso bem. Muitas vezes enfrentamos situações difíceis ou confusas, mas é nesse momento que a fé se torna mais importante. Deus nos promete um futuro cheio de esperança, e cabe a nós entregarmos nossos planos e preocupações em suas mãos, confiando que Ele está preparando algo maravilhoso, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Esta confiança nos dará paz e nos fortalece para seguir em frente. Peço que me concedas sabedoria para tomar as melhores decisões. Em Tiago 1, 5, fala que, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A sabedoria é um dos dons mais preciosos que podemos pedir a Deus. Tiago nos ensina que, ao pedir sabedoria, Deus nos concede de maneira generosa, sem nos criticar por nossas falhas ou dúvidas. A verdadeira sabedoria não é apenas conhecimento, mas a capacidade de discernir o que é certo e agir de acordo com a vontade de Deus. Em nossas decisões diárias, a sabedoria divina nos orienta a escolher caminhos que glorifiquem a Deus e promova o bem. Ela nos protege de erros e nos ajuda a viver de maneira que honra a Deus e beneficia aqueles ao seu redor. Entrego a Ti, Senhor, todos os meus planos e preocupações. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar plenamente em Deus é um ato de fé que exige humildade e entrega total. Muitas vezes tentamos resolver nossos problemas e alcançar nossos objetivos com base em nosso próprio entendimento, mas Deus nos chama a confiar nele de todo o coração. Essa passagem de provérbios nos ensina que ao nos rendermos ao Senhor e buscarmos sua orientação em todas as coisas, Ele endireitará nossos caminhos. A confiança em Deus nos liberta da ansiedade e do medo, permitindo-nos viver com a certeza de que Ele está no controle e que seus planos são sempre melhores que os nossos. Que eu possa refletir o teu amor em minhas palavras e atitudes. Em Mateus 5, 16, diz, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus nos chama a ser luz do mundo, refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. Nossas ações e palavras devem sempre apontar para Cristo, mostrando aos outros a graça e a bondade de Deus. Quando vivemos de maneira que glorifica a Deus, nossas boas obras não apenas beneficiam aqueles ao nosso redor, mas também trazem glória ao Pai Celestial. Esta passagem nos lembra da responsabilidade que temos como cristãos de sermos exemplos de fé, amor e bondade, iluminando o caminho para aqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Obrigado Deus por este novo dia, por tua proteção e por tua presença constante em minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Diz em Salmos 23, 4. O Salmo 23 é uma poderosa afirmação da presença constante de Deus em nossas vidas. Mesmo nos momentos mais sombrios, a certeza de que Deus caminha conosco, protegendo-nos e confortando-nos, é uma fonte inesgotável de paz e segurança. Quando enfrentamos desafios e adversidades, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, guiando-nos e nos sustentando. Sua proteção não falha e o seu amor é inabalável. Essa certeza nos permite enfrentar qualquer situação com coragem e confiança, sabendo que, com Deus, nunca estamos sozinhos. No Salmo 27, 1, diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Este Salmo é uma poderosa decoração de confiança em Deus, como a nossa luz, salvação e força. Diante de desafios e incertezas, é natural sentir medo ou ansiedade, mas esta passagem nos lembra que, com Deus ao nosso lado, não temos nada a temer. Ele ilumina nosso caminho, mostrando-nos a direção correta. E nos salva de situações difíceis, oferecendo-nos refúgio em sua presença. Ao recebermos Deus como a fonte de nossa força, encontramos coragem para enfrentar qualquer adversidade. Este Salmo nos inspira a viver com a certeza de que, com o Senhor ao nosso lado, estamos protegidos e seguros, independentemente das circunstâncias. O Salmo 121, 1, 2, fala aqui, Eleva os meus olhos para os montes. De onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este Salmo é um lembrete de que nossa verdadeira ajuda e proteção vem do Senhor, o Criador de todas as coisas. Ao elevarmos nossos olhos para os montes, simbolicamente olhamos para além de nossas circunstâncias, buscando auxílio no alto, em Deus. Ele é o soberano sobre todas as criações, e sua capacidade de nos ajudar é ilimitada. Em momentos de dificuldade ou incerteza, esta passagem nos convida a confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele está atento às nossas necessidades e é sempre capaz de nos socorrer. O Salmo 121 reforça a importância de manter os nossos olhos fixos em Deus, especialmente quando enfrentamos desafios, pois Ele é a nossa fonte inapalável de socorro e esperança. Já no Salmo 91, diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Salmo 91 é um cântico de proteção divina, e este versículo, em particular, nos fala sobre a segurança e a paz que encontramos ao nos abrigarmos sobre as asas do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Senhor Significa viver em comunhão constante com Ele, buscando Sua presença e confiando em Sua proteção. Quando nos refugiamos em Deus, podemos descansar, sabendo que Ele nos guarda e nos protege contra os perigos da vida. Esta passagem nos incentiva a confiar na soberania e poder de Deus, que é nosso refúgio e fortaleza. Ao fazermos de Deus o nosso abrigo, vivemos com a confiança de que, independentemente das circunstâncias, estamos seguros sobre Sua proteção. Essas reflexões sobre os Salmos 27, 121 e 91 aprofundam a compreensão do cuidado e da proteção de Deus em nossas vidas, reforçando a importância de manter a fé e a confiança em Sua soberania. Agora, filhos abençoados de Deus, vamos refletir sobre o Evangelho do dia. O Evangelho do dia 7 de agosto é extraído do Evangelho de Mateus 14, 22 a 36. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Lá em seguida, Jesus obrigou os discípulos a encontrarem na barca e irem na frente, para o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, subiu ao monte, a fim de orar sós. A noite chegou, e Jesus continuava a lei sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, Por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da Salvação A solidão em oração O texto começa com Jesus se retirando para o monte para orar a sós. Esse detalhe é significativo. Após ter realizado o milagre da multidão dos pães, Jesus sentiu a necessidade de se reconectar com o Pai em silêncio e solidão. Ele sabia da importância de recarregar espiritualmente antes de enfrentar novos desafios. Para nós, essa atitude de Jesus é um exemplo claro de que não importa como ocupados estejamos, precisamos encontrar tempo para estar a sós com Deus. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com o Pai, fortalecendo-nos e encontrando a paz interior necessária para enfrentar as adversidades da vida. As tempestades da vida Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam no meio do mar, lutando contra um vento contrário. Este cenário representa as tempestades da vida que todos enfrentamos, assim como os discípulos. Frequentemente nos encontramos em situações onde parece que as dificuldades são intransponíveis e que estamos sozinhos, lutando contra as forças que não conseguimos controlar. Mas o Evangelho nos lembra que mesmo quando não vemos Jesus fisicamente ao nosso lado, Ele está ciente de nossas lutas e virá em nosso auxílio no momento certo. A presença de Jesus em meio ao medo Quando Jesus finalmente se aproxima dos discípulos, Ele faz isso de uma maneira surpreendente, caminhando sobre as águas. Esta visão os encheu de medo, a ponto de pensarem que estavam vendo o fantasma. Isto nos ensina que muitas vezes, a presença de Deus em nossas vidas pode não ser imediatamente reconhecida. Quando estamos tomados pelo medo e pela ansiedade, podemos ter dificuldade em perceber que o Senhor está ao nosso lado, prontamente disponível para nos ajudar. No entanto, as palavras de Jesus são confortantes e claras. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essas palavras são chamadas para confiarmos nele, mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras. Pedro e o caminhar sobre as águas O momento em que Pedro decide sair do barco e caminhar sobre as águas é um dos mais poderosos símbolos de fé na Bíblia. Pedro demonstrou uma coragem imensa ao pedir para ir ao encontro de Jesus sobre as águas, mas sua fé vacilou quando ele se deu conta do vento forte ao seu redor. Isso reflete nossa própria experiência de fé. Muitas vezes começamos nossa jornada com grande confiança em Deus, mas quando as circunstâncias se tornam difíceis, somos tentados a duvidar. No entanto, o que é crucial aqui é a reação de Jesus e ele imediatamente estende a mão para Pedro, levantando-o das águas. Esta imagem é uma poderosa ilustração da graça de Deus. Mesmo quando nossa fé falha, Jesus está pronto para nos levantar e nos trazer de volta à segurança. A lição é clara. Em nossos momentos de dúvida e medo, devemos chamar a Deus, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ajudar. O poder de Jesus e o reconhecimento da sua divindade Quando Jesus e Pedro entraram no barco, o vento se acalma. Este detalhe finaliza o episódio com uma confirmação da autoridade divina de Jesus. Os discípulos, testemunhando esse poder, se prostam diante dEle e reconhecem. Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Isso nos ensina que as tempestades em nossas vidas não só revelam nossas fraquezas, mas também são oportunidades para experimentarmos o poder e a presença de Deus de maneira mais profunda. Quando permitimos que Jesus entre no barco de nossas vidas, Ele traz calma e paz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A FÉ QUE CURA A última parte do Evangelho nos mostra que ao chegar em Genezaré, as pessoas reconheceram Jesus e trouxeram a Ele todos os duendes da região. Muitos apenas desejavam tocar a barra da sua veste e todos os que tocaram foram curados. Isso reflete o poder da fé. A fé não é apenas uma crença passiva, é uma força ativa que nos leva a buscar Jesus com todo o nosso coração, sabendo que Ele tem o poder de transformar nossas vidas. A fé é a chave que nos abre ao poder curador de Deus, tanto no corpo quanto na alma, como diz o autor de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna calardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6 Aplicando o Evangelho em Nossas Vidas Este Evangelho nos convida a refletir sobre a natureza da nossa fé e a nossa confiança em Jesus, especialmente em tempos de dificuldade. Somos chamados a buscar a presença de Deus em oração, a reconhecer sua mão em meio às tempestades e a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. A jornada de Pedro sob as águas é um lembrete de que a fé não é isenta de desafios, mas é em meio a esses desafios que ela é fortalecida e purificada. Em nosso dia a dia, podemos nos perguntar estamos permitindo que os ventos das dificuldades nos desviem do nosso foco em Jesus? Como podemos fortalecer nossa fé para confiar plenamente nele, mesmo nas situações mais assustadoras? A resposta está em manter nossos olhos fixos em Cristo, a fonte de nossa força e salvação. Ao concluirmos essa reflexão, lembremos que Jesus não nos abandona em nossas lutas. Ele está sempre pronto para nos socorrer, nos levantar quando caímos e nos guiar em segurança até a calma após a tempestade. Que possamos viver cada dia com a confiança de que com Jesus não há nada a temer. Como o Salmo 23, 4 nos lembra, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Com essa certeza, podemos enfrentar cada desafio com fé renovada e coragem. Estes trechos do Evangelho de Mateus nos apresentam um dos eventos mais emblemáticos da vida de Jesus. Ele caminha sobre as águas. Ao refletirmos sobre o Evangelho e as lições que Ele nos traz, somos lembrados na importância de manter nossa fé firme, mesmo diante das adversidades. Jesus nos chama a confiar nele plenamente, a buscá-lo em oração e a reconhecer sua presença em nossas vidas, especialmente nos momentos de dificuldade. Que possamos, assim como Pedro, ter a coragem de sair do barco e caminhar em direção a Cristo, sabendo que mesmo quando nossa fé vacilar, Ele estará lá para nos levantar. Com essa confiança renovada, enfrentaremos cada dia com a certeza de que o Senhor é nossa luz, nossa força e nosso refúgio, guiando-nos sempre para a paz e a segurança de Sua presença. Essas reflexões aprofundam a conexão com as passagens bíblicas e ressaltam a importância de aplicá-las em nossa vida diária. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.